Maia. Eu já sei de tudo. Raj é o pai do filho da Firane. Ele vai ficar tão emocionado quando descobrir. Você está louca? Maia, Maia. Surya não é nenhuma tonta para não entender o que vê. Maia, e o que foi que você viu? Foi por isso que você mandou as mensagens para a Firane. Você mandou as mensagens para a Firane? Você mandou. Foi por isso que você mandou as mensagens, claro. Ela é a mãe do filho do seu marido. Você não sabe o que diz. E o Dario descobriu tudo. Ele apagou a gente. Você mexeu nas minhas coisas, Surya. Surya, 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 por favor, Surya. Vai, Mãe, Magra. Surya, vai, Mãe, Magra. Vai, Mãe, Magra. O que é isso? Estão se enfrentando de novo? São duas moças ou dois búfalos enfurecidos? Eu não fiz nada para ela. Você me paga, Surya. Você me paga. Maia, Maia. Foi ela, Tchatcha. Eu não tenho culpa se o marido dela pensa na firangue ainda. Ah, quanto ele é. Não diga mais isso. Essa história acabou, hein? Acabou essa história. Não, Tchatcha. Não acabou. Desde que Rá Vi se casou, Rá já anda por aí como um pardal ferido. Porque ele também não pôde se casar com a esposa que ele escolheu. Agora me digam que culpa a Surya tem disso. Me digam. Maia, Maia, abre essa porta. Maia, abre essa porta que eu estou mandando. Ai, eu estou perdida. Pode que deixe. Maia! Maia, abre essa porta. Ah, Maia. Su, o que que está acontecendo com você? Por que que você está fazendo isso com Surya? Sogra. Você chegou aqui depois dela e já tem tantas mais regalias do que ela. Até a chave do armário você já tem. Agora é chave que ela fez a senhora tirar de mim de novo. Por que você não estava merecendo? Veja como está o seu comportamento, Maia. Sogra, por lá, do Ganesha. Não acredite em nada do que a Surya diz. Não acredite. E ela quer ver o meu marido voltar para a firanga estrangeira, sogra. Não me diga uma coisa dessas, Maia. É o que ela quer, é o que ela quer. Ela quer que o meu marido volte para a firanga estrangeira e quer me ver mandada embora desta casa. Papá, de onde que você tirou essa história tão absurda? Sogra, se a firanga estrangeira vem para cá, se todas as noras dessa família viram firangues estrangeiras, quem é a pessoa mais importante da família? Surya. Mesmo que as noras tenham um filho homem e ela tenha filha mulher, você não entende? Aree, Maia. Aree, bagundi, sogra. Ela mandou torpedos para a firanga estrangeira, insuflando-a a procurar o meu marido de novo. Não. Suniti. A firanga estrangeira está casada. Ela tem um filho também. Suniti. Está dizendo que o filho é do meu marido. Não, não, Chica, Chica. Ela quer que o meu marido acredite nisso. Chega. Isso eu tenho que parar. De que? Olha o que você está fazendo. Você está jogando no vento palavras que Surya quer que o vento leve para o mercado inteiro. Sogra! Aree! Chope, caro! Ah! Chope, caro! Chope, caro! Oi! Ah! 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 Ah!